Olá, amores! Estamos ao vivo e eu quis vir aqui fazer esse vídeo rapidinho pra falar um pouco sobre a saída do Tiago Abravanel, né? Pra quem acompanha a BBB, que é um programa aí de entretenimento exibido pela rede Globo de televisão, o Tiago Abravanel, que é neto do Silvio Santos, acabou saindo... Olá! Wsoficial.com.br, tudo bem? Ele acabou saindo do programa, né? Desistiu agora. E a gente vai falar um pouco sobre rejeição e desistência. Claro que a gente, às vezes, fica cansado de algumas situações, é super normal, né? Faculdade, trabalho, isso tudo vai cansando a gente e a gente, às vezes, tem que aprender só a descansar e não a desistir. Claro que ele tem as motivações dele pra ter saído do programa, enfim, não quero julgá-lo, mas quero apenas pegar algumas lições aí pra gente refletir, né? Então tá cansado, cara? Dá uma descansada, sabe? Não desiste, sabe? No caso do Tiago Abravanel, ele já tá com a vida ganha, né? Talvez, assim, é até uma questão de rever o programa, né? Esse povo que entra pro Camarote, que já é famoso, talvez nem batalha pelo... Nem joga com a garra de uma pessoa, assim, um anônimo que quer vencer, que quer a fama, sabe? Porque ele já tem fama, enfim, é filho do Silvio Santos. Mas a gente pode aprender também com algumas atitudes... Hã? É, ele é neto, uma vez corrigiu. É neto, gente. Então tá. Então a primeira coisa, a primeira lição da vida é aprenda a descansar e não a desistir. Cansado a gente vai ficar mesmo, a gente vai ficar estressado, tem dia que dá vontade de você chutar o balde, né? E tem momentos da vida que são mais difíceis, que oferecem mais desafios, digamos assim, sabe? Quando a gente tá fazendo faculdade, época de TCC, as coisas no trabalho, algum projeto que você tem que entregar, sabe? Mas aprenda, né? A dar uma descansada, dar uma paradinha, uma respirada, que vai dar tudo certo. A segunda questão que eu percebi no Tiago Abravanel está relacionada à rejeição. Ele, nos últimos dias, eu senti que ele tava se sentindo meio que preterido pelo grupo, sabe? Mas ele também teve uma estratégia não muito inteligente desde o início do programa. Ele meio que quis ser amigo de todo mundo e num programa como BBB, você tem que escolher algum lado, né? É mais estratégico você escolher um grupo porque você vai... A questão do grupo, de você se identificar com um grupo, estar dentro de um grupo, é a questão da proteção também. E viver em grupo, os nossos antepassados viviam muito em grupos, né? Porque, tipo, havia proteção dentro do grupo, né? Então é importante isso, né? Você escolher um lado e ficar... Como ele queria ser amigo de todo mundo, queria fazer uma política de boa vizinhança com todo mundo, ele acabou sendo, em dados momentos, preterido aí por alguns componentes do jogo, algum participante. E ele, na iminência de ir pro paredão, ele não aguentou a pressão. E aí, ele não aguentou a pressão, inclusive, de ser rejeitado. E esse é o ponto. A gente não tem que ter medo da rejeição. Pensa assim, nem Jesus Cristo foi aceito por 100% das pessoas. Por que a gente acha que a gente seria? A gente tem que saber lidar com a rejeição. A gente não tem que focar nos que rejeitam a gente. A gente tem que focar nas pessoas que nos amam. Não é mesmo? Tem muita gente que nos ama muito. E é isso que a gente tem que focar. Porque senão a gente fica focando nesse pessoal que nos rejeita. E a rejeição também tem muito a ver, muitas vezes, com identificação também. Nem todo mundo vai se identificar com você e tá tudo bem. A gente tem que se respeitar. Isso é básico. Você tem que respeitar as pessoas ao seu redor. Mas tem pessoas... A gente vê isso na faculdade, no trabalho, né? Não tem aquelas pessoas que você curte mais, tem mais afinidade, né? Que você gosta mais. É normal isso, né? É normal. Porque, às vezes, a afinidade é algo até inconsciente. Tem pessoas que você gosta, você nem sabe por que gosta. Mas, às vezes, você nem se lembra, mas aquela voz te remete a uma professora que você teve lá no jardim da infância. Um jeito, sabe? Ou a forma como você se sente perto daquela pessoa. Aquela pessoa te faz se sentir muito bem. Não é mesmo? Então, assim, a questão da rejeição faz parte e tem muito a ver também com a identificação, né? A gente se identifica com as pessoas e tá tudo ótimo. Olá, Tatinha! Tudo bem? Então, gente, essa é uma rápida reflexão. Essas duas lições são importantes, né? Não tente agradar todo mundo. Você não vai agradar. E quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente se frustra. A gente se desgasta de uma forma desnecessária. A gente tem que ser a gente mesmo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, pelo menos, não vai estar gostando daquilo que você é mesmo. Então, é até bom a pessoa se afastar. Pô, não gostou de mim, tudo bem. Eu tenho que me focar naquelas pessoas que curtem, me curtem, que querem ficar ao meu lado. Pra agregar, pra eu crescer cada vez mais. Quem não curte, que siga a vida. Vida que segue. Tranquilo. E a primeira lição é, tá cansado, não aperte o botãozinho de desistência. Dá uma descansada. Tudo bem, assim, também, em dados momentos, desistir. Não é até eu falando que você nunca vai... Se você viu, tentou, viu que não era aquilo mesmo pra você e quiser desistir, ok. Mas, pelo menos, você tem que tentar ir até o limite, às vezes. Se esforçar, sabe? Não é qualquer coisinha que aparece que vai desistir. Senão, você não vai conseguir finalizar nada na sua vida. Eu acho que a desistência vem, assim, quando você experimenta uma coisa. Por exemplo, às vezes uma profissão, vai. Você cursou uma profissão. Depois, você começou a praticar. E viu que, pô, não é exatamente isso que eu quero e tal, né. Mas, pelo menos, você foi, tentou, fez, experimentou. Agora, você nem experimentou, nem fez nada, nem, sabe? Só pelo medo de não conseguir e já desistir, assim, sabe? Então, até pra desistência tem um limite, né? Porque, senão, você não vai conseguir finalizar nada. Você vai desistir de tudo. Porque, tudo na vida, se você quiser alcançar bons resultados na sua vida, qualquer coisa que você fizer, vai te exigir algo. Vai te exigir um sacrifício, né? Eu não tô falando que você tem que se matar. Eu nem gosto de frases do tipo, ai, trabalhe enquanto eles dormem. Não, você tem que dormir, meu. Você tem que dormir, porque senão você vai ter um burnout aí e você vai se acabar. Não é questão disso, sabe? Mas, eu acho que as pessoas também, hoje, a gente tem que fortalecer a nossa geração pra eles serem mais persistentes, sabe? Pra correr atrás mesmo com garra. Você tem que correr com vigor. Tem que correr atrás dos seus objetivos com... Não pode, assim... A vida não pode ir passando igual Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não, você tem que... O que você tá fazendo pra ter a vida que você deseja? Qual o movimento que você tá fazendo pra chegar lá? Você tem que se esforçar, né? Pra chegar lá. Não pode, assim, ah, tá tudo bem. Minha vida é desse jeito, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, não. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque o tempo, ele é implacável. Ele passa muito rápido. Você pisca, tá com 20. Pisca, tá com 30. Pisca, tá com 40. Pisca, tá com 50. E aí, o que você tá fazendo, sabe? E, assim, no caso do Abravanel, eu fiquei um pouquinho triste pela desistência dele. Porque, cara, quem não queria estar no Big Brother? Fala sério. Quem não queria estar naquele programa? E o cara desiste, assim, sabe? Se ele achou que ele não iria dar conta, por que que entrou, sabe? Sei lá. Às vezes eu fico pensando, assim. Tirou, às vezes, a oportunidade de uma pessoa que estaria lá com toda a garra e tal pra lutar por esse prêmio. Eu acho que... É que, assim, não... É complicado, porque esses caras que fazem parte do Camarote, querendo ou não, são caras que já estão bem sucedidos. O Thiago Abravanel, como eu falei, é neto do Silvio Santos, já tem uma carreira estruturada, né? Já é cantor, é ator. Tá numa vibe diferente daquela pessoa que talvez, sabe, tá querendo correr atrás, tá no começo da carreira, quer firmar o seu nome, fazer a sua história. Então, é diferente. Mas, essa é a reflexão que eu quis deixar. Espero que você tenha gostado da reflexão. E é isso aí. Um beijão. Tchau, tchau.